Realmente muito complicado depois dos erros da arbitragem. Tá aí esse lance pra gente. Eu acho que tudo passa por esse lance aí, viu Júnior Ribeiro? Sim, ele perdeu o jogo totalmente aí. E aí o lance do pênalti. Na nossa visão aqui, um pênalti claro. O alemão atropelou. Se isso aí não for pênalti, Júnior Ribeiro, eu nunca joguei bola na minha vida.